Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começou aqui mais um vídeo para o nosso canal. Meu nome é Elina Fernandes. Sejam bem-vindos ao canal Fernandes House. Gente, estamos aqui na terça-feira de manhã, já estou preparando o almoço. Vou fazer aqui um escondidinho de frango com batatas, tá bom? Então, acompanha aí a nossa terça-feira, uma terça-feira de chuva, e está prometendo chuva, gente, o resto da semana. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segundo, acho que só terça que vem, que está marcando o sol ali na previsão do tempo. Pode ser que mude, né? Tomara que mude, porque eu já estou preocupada já com roupa acumulada. Vocês sabem muito bem que eu lavo muita roupa, né? Mas, depois eu vou mostrar para vocês como é que está lá fora. Tudo molhado e está fresquinho. Não está um frio de bater o queixo, mas também não está dando para ficar sem agasalho, né? Está bem fresquinho. Não está um frio de bater a gente. Não está um frio de bater a gente. Bom, pessoal, agora eu vou montar o escondidinho. Já está pronto aqui o purê. O... É carne humida de frango. Vou usar também batata palha e queijo. Vamos montar. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto